No ano de 2016, nós iniciamos a implantação dos requisitos da RN na operadora e foram muitos os frutos que nós escolhemos em relação a essa resolução. E aí, com a nova publicação da RN pela NS, nós observamos a complexidade, o quanto que a norma mudou, mas também olhamos de uma forma diferente para o quanto que essa atualização pode contribuir com o sistema de gestão da Unimed Litoral. Por toda essa complexidade, não temos dúvida do quanto que o projeto Migrar vem auxiliando na interpretação dos requisitos, no compartilhamento de várias informações de boas práticas de gestão com o sistema Unimed. Também está possibilitando essa adequação, essa integração de informação, de práticas. Então, sem sombra de dúvidas, está sendo excelente participar desse projeto. E não temos também dúvidas em relação aos resultados que vamos colher, assim como na primeira RN. Agora, na atualização da norma, também vamos conseguir evidenciar melhores resultados para o processo de gestão da nossa operadora. Legenda Adriana Zanotto